E aí galera do Pomar e Plantas ADR Aqui é o Adriano Hoje o vídeo vai ser sobre abóbora Eu vou ensinar para vocês Tudo que vocês precisam saber Para ter um pé de abóbora produzindo em casa Eu vou ensinar a plantar Vou ensinar a adubar Vou ensinar uma técnica para seu pé de abóbora produzir mais Vou falar sobre os benefícios Então assista esse vídeo que vocês vão aprender tudo Sobre abóbora Antes de começar o vídeo com as explicações Já desce o dedo no vermelhinho aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like E venha comigo Então vamos plantar galera Vocês vão arrumar uma enxada E vai fazer um buraco de uns 30 centímetros De fundura por 30 de largura Feito o buraco Vamos jogar o esterco Ou de gado ou de galinha Depois de colocar o esterco Vocês vão misturar toda essa terra Para poder ficar bem fofinho Para poder receber as nossas sementes E essa terra galera Ficou muito bem nutrida Tem que ser uma terra bem nutrida Para receber a semente Pronto Aqui eu estou com 3 Vocês vão fazer uns buraquinhos de 1 centímetro Vai plantar nessa distância Que eu furei aqui Aí é só colocar a semente Nesses buraquinhos E tampar Pronto Já está plantada Depois de fazer isso O que vocês vão fazer Vocês vão regar Vocês vão jogar água Para já começar a acontecer O processo de germinação Das nossas sementes Depois de 5 dias galera Já começa a nascer Olha aqui Nessa aqui eu plantei 2 sementes E germinou todas as duas Nasceu 100% Plantei 2 Essa daqui é outra galera Plantei 3 e nasceu todas 3 Depois de 22 dias Que nasceu Já está desse tamanho aí Agora a gente já pode fazer Uma adubação orgânica Aqui eu tenho Esterco de galinha Farinha de osso E cinzas de queimado O esterco de galinha É rico em nitrogênio A farinha de osso Rica em fósforo Calço e magnésio E a cinza de queimado Rica em potássio Aí o que vocês fazem Jogue bem ali No tronquinho delas Aí a sua planta Vai ficar muito bem Nutrida Depois de jogar Vocês vão Arrumar água E vai regar As suas plantas Aqui Já peguei a água Agora vou jogar Depois de ter jogado Assim galera A sua muda Vai crescer Muito rápido Porque esse adubo É muito forte E poderosíssimo No crescimento Das plantas Depois de 65 dias Já chega a época Da colheita Olha aqui galera Que abóbora Mais top Mais bonita Grande Saudável Por causa das adubações E está carregado Tem abóboras Para todo lado É a famosa Abobrinha Né galera Abobrinha E Agora Eu vou ensinar Uma técnica Para vocês Para seu pé de abóbora Produzir em dobro E o que é Essa técnica Polinização Manual Vocês vão arrumar Um cotonete E vai ir Na flor macho Que é essa Que tem um talo No meio E vai passar O cotonete Arrodeando Esse talo Para pegar o pólen Igual estou fazendo Aqui ó Outra coisa Tem que ser de manhãzinha Porque depois Que o sol Começa a esquentar As flores fecham Aí o que vocês vão fazer Vocês vão lá Na flor fêmea A flor fêmea Tem tipo Três talinhos Lá dentro Aí vocês vão pegar Esse pólen Que vocês retirou Da flor macho E vai passar Na flor fêmea Vai passar Nesses três talinhos Que tem aqui dentro Tem que passar em todos Igual estou fazendo aqui ó Essa polinização Manual Vai fazer o seu pé de abóbora Produzir Duas vezes mais Pode fazer Que vocês vão ver O incrível resultado Que vocês vão ter Com o seu pé de abóbora No seu quintal Olha aqui Está vendo que tem Uma abóbora ali Bem pequenininha Se não acontecer Essa polinização Está certo Que as abelhas fazem Mas Às vezes Elas não fazem todas Então é bom A gente ajudar Com essa polinização Manual Para poder colher O dobro de abóbora Aí se não acontecer A polinização Essa abóbora aí Vai cair o talo E ela vai cair Não vai para frente Então Fazendo essa polinização Vocês vão colher Muitas abóboras Aí vocês vão ter Esse resultado aqui ó Muitas abóboras No seu quintal O seu pé de abóbora Vai carregar De abóbora Vai produzir O dobro Porque Vocês fazendo Essa polinização Manual Tem muita chance De todas as flores Vingarem E der belas abóboras Para vocês E abóbora galera Pode ser servida Cozida Frita Pode fazer vários tipos De pratos diferentes Utilizando abóbora Abóbora pode ser Pode ser utilizada Em salgados Doces Entre outros E abóbora também galera Dá para aproveitar Até a semente Que pode ser servida Torrada Então é muito bom Plantar abóbora em casa Pegue essas dicas Que eu passei para vocês E plante abóbora Aí no seu quintal Que vocês Vai colher Muitas abóboras Para o seu dia a dia Agora eu vou falar Alguns benefícios Que a abóbora tem A abóbora ajuda A perder peso A baixa pressão arterial Melhora a qualidade Do sono Melhora a visão Previne rugas Fortalece o sistema Imunológico Melhora a saúde Do coração Fortalece os músculos Melhora o humor E tem vários outros benefícios Agora eu vou falar As vitaminas E os minerais Que a abóbora tem A abóbora é rica Em vitaminas A, C e E E vitaminas Do complexo B E minerais Como potássio Cálcio Ferro Cobre Sódio Fósforo Magnésio Zinco Fibra E riboflavina Então galera Tem que consumir abóbora Outra dica É se vocês Pegarem a semente De abóbora madura Bater Com um litro De água limpa No seu liquidificador Que se torna Um adubo Para vocês Poderem Adubar Suas frutíferas Esse adubo Pessoal De semente De abóbora Fica rico Fósforo Potássio Magnésio Zinco E ferro Aí vocês Podem adubar A cada dois meses Com semente De abóbora Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desce o dedo No vermelhinho Se inscreva No nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço E muito obrigado